Ela tá rebolando com a bunda no pau A-a-a-a tropa de Campos que lançou uma nova moda O que ela faz é só com a gente Essa bebê com a foca de sacada A-a-a-a de libertina A-a-a-a-a é professora na tuta-pia Ela quebra tudo, ela vem por cima Ela vai rebolando com a bunda no pau Ela quebra tudo, ela vem por cima Ela vai rebolando com a bunda no pau Ela quebra tudo, ela vai por cima Eu rebolando o bigolim Eu rebolando o bigolim Já que você tá carente Já que você quer leitinho Eu rebolando o bigolim Já que você tá carente Já que você quer leitinho LF de Campos que manda novinha Que tu tá demais LF de Campos manda novinha Que tu tá demais Joga pra trás o cabelo Ela joga o cabelo pra trás Sarra com a buceta Vai ver o bico tá glopido Vai Sarra com a buceta Vai ver o bico tá glopido Vai Sarra com a buceta Vai ver o bico tá glopido Vai GLM, GLM Deixa eu ser tua mulher Me leva pra caixanga Me forte quando quiser GLM, GLM Vem comer minha bucetinha Tô com tesão do caralho Vem rasgar minha calçanha É um bicho mané A tropa, a tropa de Campos Que lançou uma nova moda O que ela faz é só com a nojete Essa bebê tua troca de saco A Tili Pertina A gente é professora na tutapia Ela quebra tudo, ela vem por cima Ela vai rebolando por cima Ela quebra tudo, ela vem por cima Ela tá rebolando por cima Ela quebra tudo, ela vem por cima Ela vai rebolando por cima Ela quebra tudo, ela vai por cima Rebola no bigolim Rebola no bigolim Já que você tá carente Já que você quer leitinho Rebola no bigolim Rebola no bigolim Já que você tá carente Já que você quer leitinho LF de Campos Que manda novinha Que tu tá demais LF de Campos Manda novinha Que tu tá demais Joga pra trás O cabelo Ela joga o cabelo pra trás Sarra com a buceta Vai ver no bico Da glop do pai Sarra com a buceta Vai ver no bico Da glop do pai Sarra com a buceta Vai ver no bico Da glop do pai GLM, GLM Deixa eu ser tua mulher Me leva pra caixanga Me forte quando quiser GLM, GLM Vem comer minha bucetinha Tô com tesão do caralho Vem rasca a minha calçanha Meu bicho mané A Patricinha já chamou as amiga Falou que hoje é tudo no baile dos Guaravita Deram 22 produções A noite é longa e tá longe do fim É hoje que elas se acabam doidona de mim Aonde chegou o menor se marola Sempre rodeado com as gatas e no pote a pistola E Zé Povinho fica se mordendo Aturou Sutaque Campos É a tropa dos gêmeos Tão estouradas as carinhas do momento O comentário que rola é que tá que joga dentro As blogueirinha pedem a calcinha E aquela PG ele comeu até de graça Tropa dos gêmeos só tenta caprichar Juntou com a 022 Se deu a revoada Ô novinha Chama suas amiga Que hoje tem revoada Com a tropa dos Guaravita Na 022 O G se lança braba E o Rido DS Só que o beat vai chapada Ô novinha Chama suas amiga Que hoje tem revoada Com a tropa dos Guaravita Na 022 O G se lança braba E o Rido DS Só que o beat vai chapada Ô novinha Chama suas amiga Que hoje tem revoada Com a tropa dos Guaravita Na 022 O G se lança braba E o Rido DS Só que o beat vai chapada A Patricinha já chamou as amiga Falou que hoje é tudo no baile dos Guaravita Zero vinte e dois produções A noite é longe, tá longe do fim É hoje que elas se acabam doidona de mim Aonde chegou o menor se marola Sempre rodeado com as gatas e no pote a pistola E Zé Povinho fica se mordendo Aturou sotaque, Campos é a tropa do gêmeo Tão estourada as carinha do momento O comentário que rola é que tá que joga dentro As blogueirinha pedem a calcinha E aquela PG ele comeu até de graça Tropa do gêmeo só tem tacar bicha Juntou pra zero vinte e dois Se deu é revoada Ô novinha, chama suas amiga Que hoje tem revoada com a tropa dos Guaravita Na zero vinte e dois O G se lança braba Que o Uri do DS Solta o beat baixa a fada Ô novinha, chama suas amiga Que hoje tem revoada com a tropa dos Guaravita Na zero vinte e dois O G se lança braba Que o Uri do DS Solta o beat baixa a fada Ô novinha, chama suas amiga Que hoje tem revoada com a tropa dos Guaravita Na zero vinte e dois O G se lança braba Que o Uri do DS Solta o beat baixa a fada Que o Uri do DS O G se lança braba O G se lança braba Que o Uri do DS Fiquei na parede, bota aqui na mesa que eu tô cudo verde É lógico que não foge muito louco em inglês Eu sei que tá novinha, mas tu quer me dar Bando lá na chuva que eu fiquei maluco Tudo bem pra dia, fode de brotar Mas se eu assisti o meu é preto e júri Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Cavalo, braca, perereca, louca, malocudo E vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Senta com a tchereca louca no piru, maluco E vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Cavalo, braca, perereca, louca, maluco E vucu, vucu, vucu E vucu, vucu, vucu Senta com a tchereca louca no piru, maluco Quando vai por cima, ela é foda com a tchereca Na vagina, ela não se assanha Os fãs que falou Que na trenta você se arreganha Bagulha daquele jeito Cogia a tampa gostoso de banha Bagulha daquele jeito Cogia a tampa gostoso de banha Surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Vai, surra de pau Surra de pau Surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Vicar de porta, que nó caso a MCTV se tenta partir A porrada é saco Vai, surra de pó na piranha, vai, surra de pó na piranha Fica de quatro nossa mequetrefe, sem tanta fuga e a porrada está Não adianta pensar, não adianta pensar Já estamos pegados, não todos parecidos, já tem que sentar Não adianta pensar, não adianta pensar Já estamos pelados, não todos caminhos e você vai ter que sentar É com dois ao pé A novinha quer ir embora, quer entrar no camarote, quer o menino de grote Meia doida a travessão, o perfume exalado, tudo da tropa do bar Quer whisky, Red Bull, quer estante marroquino, pega o rube, beijão É com um estetar, do e cedo, é com um bate-no, só beijo terá tá coral Do clima e a principal, vem a movimentação, vem a movimentação Mas isso é baile, tu desce, tu desce, tu desce Mas isso é baile, tu desce, tu desce, tu desce Me refiro que eu tô com isso que eu tô chapadinha Beleza, puta, se aproveitou de mim Tudo que ela tem, eu digo logo sim Vai na boca e me encerra seu whiskyzinho Mas sou moleque, eu não sou garotinha Prova-te-a-te-ar, tá dando papazinho Já pra xerê, rapaz, tu dá pra mim Vai mamar, meu pau no cune, vai me dan-me-dã A porra que xerê é a coni, vai mamar, meu pau no cune Vai me dan-me-dã Do 10, Yuri, do 10 Fica de, fica de quatro piranha que eu vou te soltar essa tropa do Tó Toma uma retada do Tó Se pegar dia quatro, dia quatro, dia quatro vai ser pior Se pegar dia quatro, dia quatro vai ser pior Vagabundo, toma uma retada, toma uma retada, toma uma retada do Tó É o que você vai te pegar, vai te poder sem dó O DJ vai te pegar, vai te poder sem dó Fica de, fica de quatro piranha que eu vou te soltar essa tropa do Tó Uraú, 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 Uraú Cento e cinquenta é o BPN, novinha só fiz pra tu Se tudo é mole pra nós, com o nome já menti e o peru Uraú, 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 Uraú Uraú, Uraú, cento e cinquenta é o BPN, novinha só fiz pra tu Se tudo é mole pra nós, com o nome já menti e o peru Piranha, tu é sem sentimento Tu vem pro DS, deu pro Yuri violento Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade É beijar sem fazer a arte Calca do luxo, só tem menino selvagem Tô que for de futeza e massagem Foda aqueles bosta que nós não tem piedade Ei, que nem quem 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 Coce joga sujo E eu fico maluco e tô pra cá de quarto Vou até o chão, desculpando e me apresentar Fazer que os malvodão, não sou muito de falar E fazer que é bom, se tá querendo jogar Bora na pretensão Vou, vou pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copão na mão Vou, vou pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copão na mão Vou, vou pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copão na mão Vou, vou pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copão na mão E, 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 desce da serra De viver, vou bolar Vou, vou pra cá, fumaça pro ar Te sumi pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, tá com o meu pão O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Calcado do sol, só tem medo, seu val Hover fоде frutice, massagem Claro que aqueles gostam que nois não temantiere E, 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 e o bagulho vai ser de verdade Me joga sujo, que eu fico maluco e tô com cá de quatro Vai até o chão, descontando e me apresentar Fazer que os mal votam, não sou muito de falar De fazer que é bom, se tá querendo jogar Bora na pretensão Fumbo pra cá, fumaça pro ar Vou te sarrar, de copão na mão